O que nós não podemos fazer é liberar geral, é rei do lamentar a terceirização dos trabalhadores da atividade do Instituto, porque aí precariza, é muito ruim para o Brasil. Sr. Renan Calheiro, eu quero que você fale alguma coisa, eu estou sendo vítima de tortura pela neurociência, a Braimete, os empresários, todo o planeta está envolvido, o que eu faço? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o senhor designe uma comissão para poder nos ajudar. Manda essas informações. Eu sou de lá da Bahia. Manda essas informações para mim, eu te dou através da presidência do Senado. Pronto, eu vou procurar, obrigado. Minha resposta é o senhor de Leves, o Marcelino Garcês, que falará pelo candidato do Fórum Permanente em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados com a terceirização. Júlio César, com o Lucas Pérez do Nardê, pela Intersexual Central da classe dos Trabalhadores.